Música Filho, mamãe tá aqui, pode dizer que te ama Mamãe e papai fez essa linda festa pra você, tá? Você não vai lembrar, mas vai ficar uma recordação pra você muito linda E pra sempre você vai ser o nosso rei, nosso rei Arthur Mamãe e papai te chamam muito Música Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos, jibis, violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu já tiras no silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudará Pois quando eu partir E saudade sem ti Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar Os dentinhos você vai trocar Pois não posso impedir Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Pois as grandes eu sei que farão Você não é meu Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudará Pois quando eu partir E saudade sem ti Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe o levar Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Pois as grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração Oi Arthur, tudo bem? Vai se divertir na escola Vai fazer arte, vai brincar Vai se divertir, vai fazer trabalhinho Tchau! Tutu, meu amor Quero dizer que a Dinda te ama muito Você vai poder contar comigo pra sempre Não só em todos os momentos Difíceis, bons Alegres, tristes Dinda vai estar com você Pro que der e vier Trabalhar em escola Fazer arte Ficar no shopping Levar os cascutos quando fizer arte Pode contar comigo Sua mãe, seu pai Quero que saiba que eu Quero fazer o papel de madrinha mesmo Daquela que você Vai poder contar na ausência dos seus pais Eu já te amo Desde a barriga da sua mãe Desde antes de você existir Dinda já te amava Tá bom? Te amo Um beijo Meu filho O papai Tá muito emocionado aqui pra falar isso pra você Eu te desejo Os parabéns Primeiro aninho de vida seu De muitos Eu quero que você seja um Um grande homem De caráter De educação De De Respeito A todas as pessoas Igual eu fui criado Com a minha educação Que eu tive É o que eu quero passar pra você Tá bom, meu filho? Papai do céu te abençoe muito Eu te amo Como nunca amei nada Nem ninguém na minha vida O amor que eu tenho por você É totalmente diferente de tudo E Papai do céu te abençoe muito Muito mesmo Pra você ser Um grande homem É isso que o papai quer passar pra você Tá bom? Foi isso Pois quando partir Que saudade sentir Estará sempre em teu coração Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em teu coração